Fala galera, começar agradecendo a presença de todos no último evento, no último Total Check e dizer que a gente já está se preparando para o próximo que acontece dia 5 de dezembro. Vamos ter algumas novidades e dentre elas a presença do Robson Pontes, ex-Bayern Leverkusen, Wolfsburg, Urala Red, falando sobre muito esporte, futebol e principalmente sobre as vivências e as dificuldades que ele teve em sair do país muito cedo sem uma boa preparação. Fala um pouquinho para a gente, Robson. Bom, dia 5 de dezembro estarei presente com vocês aqui e quero passar um pouquinho da experiência que eu vivi fora do Brasil durante 12 anos, as dificuldades que passei sem ir preparado. Então esse programa da HWT com certeza vai acrescentar muito no futuro próximo para você. Então aproveite e vamos curtir esse dia 5 de dezembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.